E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, seja muito bem-vindo ao meu canal, e você que é novo, tá ligado, e queira se inscrever no meu canal, seja muito bem-vindo. E cara, já fique sabendo logo de cara, meu canal é de Xbox, e de vez em quando eu dou uma zoadinha nos soninhos, beleza? Pra vocês ficarem sabendo, porque eu sei que muitas pessoas de vocês não curtam essas paradas, então já fique avisado, beleza? Velho, é o seguinte, Xbox One X já está em pré-venda no Brasil, velho, olha só, game salvo. Eu não conhecia essa loja, mas cara, velho, eu pesquisei bastante, conversei com eles, tá ligado? E mano, só tem coisa boa pra falar, velho, os caras já tinham parceria com vários youtubers grandes, então os caras são foda. É o seguinte, ele está aqui na pré-venda, eu vou deixar todos os links de todas as matérias que eu vou mostrar aqui na descrição pra vocês verem. Então vamos lá, pré-venda do console Xbox One X, mais um ano de garantia, R$2.800, R$2.799, R$2.800, ou seja, mais ou menos o valor previsto, mas um pouquinho até mais abaixo. Porque provavelmente, pela mídia, o que ela falava, iria sair mais ou menos R$3.000, até mais do que R$3.000 aqui no Brasil. Então eles já estão com a pré-venda de R$2.800, se você já queira garantir o seu, já tá com aquele dinheirinho, se eu ficar com o dinheiro até lá eu vou gastar. Então já faz a pré-venda com eles. É o seguinte, eu não conheci o site, pesquisei sobre ele no Google, né? E é o seguinte, aqui no Reclame Aqui, não tem nada, cara, não tem nenhuma reclamação sobre o site. E algumas reclamações que foram feitas, reclamações básicas, mínimas, que acontecem mesmo. E todas foram resolvidas com sucesso, cara. Então não tem o que reclamar deles. E se você for olhar também no Mercado Livre, que eles também tem um perfil no Mercado Livre, eles estão com poucas vendas, mas todas qualificadas positivamente. Ou seja, cara, muito bom. Eles já tinham essa loja há muito tempo atrás, pelo que eu estava conversando com eles, mas por algum problema, eu não sei o que é lá, porque eu não entrei em muitos detalhes, eles acabaram fechando essa loja. E agora voltaram aí com força total e trazendo já o Xbox One X em pré-venda. Eles também tem um site aqui, que é a página no Facebook, com mais de 30.593 curtidas, cara. Exatamente 30.593, mas não tem como. Exatamente 30.593 curtidas. Ou seja, cara, é uma loja bastante conhecida, mas eu ainda não conhecia essa loja. Mas, cara, vale muito a pena aí. Se você queira saber mais como funciona a loja, algumas informações a mais aí da GameSalvo, eles me mandaram aqui também, que é onde você pode ler tudo. A loja GameSalvo é confiável, jogos e produtos GameSalvo são importados e tudo mais. Você vê várias informações, você consegue ver recomendações no Buscapé, onde posso ver as qualificações e comentários de outros compradores da GameSalvo. Então, você consegue ver aí comentários de compradores que compraram, logicamente, e deram a positividade na loja. Então, cara, eu fiquei surpreso com a qualidade da loja, pelo tudo que eu conversei com o cara. Eu mandei, vou até abrir o chat para vocês verem aqui, GameSalvo. Eu estava conversando com ele aqui, tá ligado? Então, é isso daí, galera. Xbox One X, cadê a postagem? Está aqui do lado, ó. Xbox One X já em pré-venda no Brasil e por 2799.90 aí, o verdadeiro 4K. Eu, por enquanto, estou bem satisfeito com o meu Xbox One normal, edição limitada do Call of Duty Advanced Warfare. Mas, cara, quem não quer essas melhorias no Xbox One X? Então, futuramente, acho que não agora, mas futuramente, talvez, se eu estiver bem de situação, por que não trocar o meu Xbox no Xbox One X? Cara, porque é muito interessante você ter, mas é logicamente, eu também quero uma TV 4K. Mas não precisa de uma TV 4K para você aproveitar todas as melhorias que vai ter no Xbox One X. Uma TV 1080, eu creio que já deva ser um salto de qualidade imensa de um Xbox One normal, fat, para o Xbox One X. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. E eu vou deixar todos os links aí da GameSalvo aí no Reclame aqui, o GameSalvo aqui do site, do Facebook e do Mercado Livre para vocês entrarem em contato com ele e fazer suas perguntas aí. Queira fazer a pré-venda? Faça a sua pré-venda com eles aí, que os caras são fodas. Beleza? Então, é isso aí, olha. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui! Fui!